Olá, Vaga Iluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa continuação aqui da série de Raft. No episódio anterior, se você não viu, vou deixar no cardzinho, dá uma olhada aí. A gente começou a dar uma organizada na jangada e é muito importante que a gente faça isso, porque agora a gente está precisando ficar autossuficiente para a gente poder desbravar as aventuras aí que a gente vai ter para frente. Então dá uma olhadinha, aproveita, já deixa seu like, se você não for inscrito já se inscreve no canal e bora ver o que vai rolar no dia de hoje. Ai, e aí, como é que a gente está? Vou levantar essa ampla para a gente também se organizar melhor. Agora já temos uma rede. Ah, eu estou morrendo. Tem que comer, a gente já começa com fome. Ah, cadê o copo? Deve ter aí, ó. Você colocou aí? Seria importante a gente ver se consegue fazer a churrasqueira. Ah, interessante a gente já se programar com isso, né? É, deixa eu ver se tem barra de metal aqui. Nossa, temos barra de metal, prego, oxi. Prego aqui, tábua e corda, né? Vou fazer uma churrasqueira porque a gente tem peixe aí e não está dando para fazer. Ah, eu vou se organizar bem. É, tábua. Tá, então vou fazer uma churrasqueira. A gente precisava também, nossa, olha, mas é um tramboyão da vida, né? O quê? Essa churrasqueira. Você vai fazer? Já fiz, já. Eita. É só a missão de colocar, eu estou com fome. Ah, tem que pescar alguma coisa. Não tem nada para... Tem, olha, vou pegar essa batata aqui, comer. Tem um peixão aqui, olha, que dá para pegar. Opa. Ah, você já fez. Já. Opa. Sabe o que a gente precisa fazer também? Aquele negócio de água, melhor. O filtro aqui, olha. Ah, o filtro, mas é preciso de vidro, né? Precisa de vidro, mas assim, dá para a gente fazer, né? Então. Deixa eu ver aqui, vou pôr esse aqui. Ó, vidro, né? O que fazer? Beleza. Ah, sim. Precisava dar uma organizada nesses baús, né? Opa, vamos dar uma mordida aqui. Você está precisando de comida? Você está com fome? Estou. Então, ó. Deu uma mordida. Tá, sobrou um pedaço, vou guardar no baú aqui. Nossa, estamos feios de ver, hein? Gente. É o seguinte, eu vou começar a organizar. É... Me fala uma coisa, a frente vai ser aqui mesmo? Vai, né? A frente vai ser onde está as redes. Ai, gente, preciso virar esse barco. Olha, eu estou fazendo alguma coisa. Ai, ai. Ai, parou! Parou! Vou parar, vou parar, vou parar. Vou te ajudar. Peguei. Pegou tudo? Peguei. Opa, aí sim, hein? Está ficando quase... Quase virei ele completamente. Vai ficar bom. Daqui a pouco ele vai estar virado. Nossa, tem uma ilha gigante ali na frente. Cadê? 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 Nossa! Eita! Ó, cuida aí que eu estou terminando de organizar essa bagunça aqui, hein? Está ficando uma bagunça organizada. Nossa, a gente tem que se programar muito. Vou fazer uma vara de pesca. Comida aqui. Olha só fazer ali. Eu vou pescar para a gente... Nossa, Val, são duas ilhas. Duas ou uma? São duas ilhas. Uma grande e uma pequenininha. Olha isso. Caramba! Temos muito que explorar essa ilha. Está chegando, hein? Então, você viu? Nossa, olha isso! Está chegando! Caraca, que linda! Bonita, né? Linda! Mas você viu que tem pássaro lá, né? Não vi nada. Você não viu, né? Não vi nada. Vou fazer aqui. Vixe, já estou com fome de novo, hein? Eu tenho comida aqui no inventário. Tem aqui no baú também. Vou comer um aqui. Vou pôr mais vidro para fazer. Guardar a comida. E eu vou tentar fazer o nosso negócio de água. Fazer o negócio de água aqui, ó. Vai plástico, tábua e os vidros. Caramba! Onde que será que é a Itália dessa ilha? Olha que paredão! Plástico, tábua. Ô, consegui fazer um desse daí da hora, hein? Conseguiu fazer o quê? Um bebedouro de água gigantão para a gente. Ah, aquele que faz com vidros? É, da hora, né? Top! Top demais! Estou pescando. Estou pescando, hein? Vou encher o negócio de água. Nossa! Será que você viu ali que tem tipo um negócio que você entra ali, ó? Uma fenda no meio da montanha? Nossa, que louco! Meu Deus, olha isso! Nossa! Nossa, por favor! A gente precisa de uma âncora. Âncora? Como é que faz a âncora? Nossa, marido! Eu vou virar para ali para a gente... Fazer uma básica com pedra? Cadê? Fazer uma básiquinha, né? Por enquanto, sim. Pedra, corda e tábua. Nossa, criei! Marido, pelo amor dos costos, hein? Não, eu parei aqui só para a gente ir lá, sabe? Conseguiu? E aí, eu solto a âncora? Só que tem um porém. Eu acho que é melhor a gente dar a volta. Será que a gente consegue? Porque é o seguinte... Vamos ver o que tem ali primeiro, né? Então, porque, ó... Pode soltar, depois a gente faz outra. Mas aqui a gente não sobe, marido! Eu sei! Nossa, eu já tomei na jaca! Nossa, os caras tão... Meu Deus, os caras tão bravos! A gente tinha que tentar dar a volta. Vamos olhar ali, ver o que tem primeiro? É, do jeito que a gente tá aqui mesmo? É, vou guardar minhas comias, vai que eu morro. Ai, caraca! Por aqui? Vamos? Ai! Ai, meu Deus do céu! Meu Deus, o bicho... Nossa, tá muito nervosa essa ilha aqui, velho! Meu povo tá agressivo demais! Nossa, vocês tão muito agressivos! Vamos pular lá? Deixa eu tomar uma água aqui, aí eu já vou... Guardar o copinho... Ai, de novo, ó! Nossa, acertou eu de novo! Meu Deus! Ó, não descia a âncora, hein? Você não desceu? Não, você já pulou? Não, porque eu não pular, eu saí daqui enquanto antes. Eu vou pular. Pulei também. Ó, tem cobre aqui já, eu vou pegar. Nossa! Nossa, que branco tá aqui! Ele ia matar! Sai, 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 tá me matando! Nossa, nossa, sua vida... Matou! Matou! Ih, aí, ele resgata! Peguei já! Nossa, você tá rágil demais! Ah, que feio! Aqui é a... Vamos sair daqui? Vamos pelo outro lado, Val! O que que... Eu joguei você no chão, meu Deus do céu! Vai, vamos sair daqui, Rafa! Nossa, sai daqui! Muda essa... Mas, Marido, a gente tem que... Nossa, não, pera lá! Vou sair daqui! Eu quero sair daqui, mas eu quero sair daqui, mas ficando aqui, entendeu? Aham, vamos contornar! Meu Deus, que bicho agressivo! Eu quero essa ilha, eu quero muito ficar nessa ilha! Vamos contornando, ó! Vai controlando aí as... Um pouquinho... Ó, me ajuda! Muda, você tá controlando a âncora aí? Tô, tô! Ancora não, ó! Vela, vela, marido! Vela! Vira um pouco a vela! Pra lá, Home! Pra lá! Mas aí tem um barranco aqui! Mas aí fica aí enroscado! Tem um barranco! Tá, então vou pra cá! Pera aí, o que você vai fazer? Tô tentando dar a volta no barranco! Ó, vou subir a vela! Só pra você conseguir... Não consigo, tem que ajudar! Você tá contornando, você tá contornando! Eu acho que dá pra subir por ali, hein! Por onde? Ah, ali, acho que a entrada é por ali! Ô, marido, mas eu preciso da vela! Não tá indo! Eu tô te ajudando! Calma! Aqui tá, acho que deve estar contra o vento! Vai acabar meu... Meu remo! Nossa, você não tá conseguindo fazer nada! Não tô conseguindo fazer nada! Tá, você não jogou a... Ah, agora tá virando! Ah, agora vai! Agora vai, hein! Deixa eu virar aqui! Se prepara, que nós tá chegando, hein! Nossa! Ô, louco! Olha nós chegando! Olha nós chegando! Que lindo! Ah! Tem bichinhos! Amei! Nossa, é o javali ali! Ai, que legal! Ô, ô! Soltar a âncora aí, hein! Vou levantar a vela! Meu Deus! Soltei! Nossa, que ilha gigante! Ai, soltou pra longe! Tá bom! Tenta chegar mais perto! Beleza! Agora é o seguinte, eu tô com fome! Vamos se organizar! Ó, tem carne de tubarão aqui! E meu povo, depois de muita ordem no barraco que a gente colocou aqui nessa jangada, porque sim, né, tem que ser uma bagunça organizada, então a gente mexeu ali nos baúzinhos e tudo mais, a gente encontrou uma outra ilha, só que dessa vez é uma ilha gigante! E eu tô bastante animada porque a gente viu ali que já tem bichinhos, o que será que a gente vai conseguir! Então, não perca o próximo episódio, tá? Se inscreve no canal, se você não for inscrito também, já deixa seu like! A gente se vê! Tchau! Tchau! Tchau!